Pirâmide de água com Sharkboy e pirâmide de lava com a Lavagirl, vamos ver qual que é a melhor? Eu quero ver depois vocês comentando, coloca a lava ali pra descer e olha só como é que fica uma pirâmide de lava aqui no Minecraft, velho, muito top com a Lavagirl E pirâmide de água com o Sharkboy, qual vocês gostaram mais? Escrevam aí Sharkboy ou Lavagirl, tamo junto e tchau!